O que é Pedro? Vamos campear o Retoço, hein, jovem? É Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galvão! Vamos campeando o Retoço, moçada! Já chegou mais um fim de semana, me assento e uma gana de fuzar que Retoço Em cílio, meu pingo, estradeiro e me vou bem pra ser o campear alvoroço Campo a fora, me vou a ló largo, já cumpri os encargos da lida de Piel Quero trago, bandango e folia, pra paz e alegria do meu coração Quero trago, bandango e folia, pra paz e alegria do meu coração Eu gosto da barra, sou meio largado e bem esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho Eu gosto da barra, sou meio largado e meio esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho Cheguei na bailanta, sedenta e estafaco e bem animado, me fui pro balcão Pediu uma dose das mais venenosas, destas que a prosa vem com tradução O caiteiro afogado no pó, num prunido sol animava o ambiente Puxava uma marca, nada é botão, num piso de chão lotado de gente Puxava uma marca, nada é botão, num piso de chão lotado de gente Eu gosto da barra, sou meio largado e bem esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho Eu gosto da barra, sou meio largado e bem esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho É Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão Campeando o reposso por este Brasil de Deus Dei-lhe um grito pro dono da gaita, num jeitão bem baita de entrei no salão E grudei numa zóia o castanho, quequei o avestanho neste gauchão Dancei tenteando o cambicho, labiando a capricho, roçando o umbigo Ajeitei o namoro só na cantilena e levei a morena pra morar comigo Ajeitei o namoro só na cantilena e levei a morena pra morar comigo Eu gosto da barra, sou meio largado e bem esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho Eu gosto da barra, sou meio largado e bem esganado pra uns gole de vinho Manejo acordeonado, edilho, violão e me sobra paixão pro tal e carinho Vai botando o gaiteiro, que é Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão Campeão do Retoço Já chegou mais um fim de semana Me assenta e uma gana de fuzar que redoso Me ensilho meu pingo estradeiro e me vou bem parceiro campear alvoroço Campo afora, me vou alolar, cuja cumpri os encargos da lida de Piel Quero trago, bandango e folia pra paz e alegria do meu coração Quero trago, bandango e folia pra paz e alegria do meu coração